Na segunda parte da série de entrevistas com o prefeito Hércio Crick e com a vice-prefeita Gladys Iver, o assunto abordado é o turismo. Olha, nós estamos num momento que é bem difícil avaliar isso, porque nós em três anos vínhamos não crescendo e de repente uma pandemia estaciona o desenvolvimento do turismo. Tenho certeza que se não fosse isso, o nosso turismo estaria muito mais forte, com novos atrativos, com novos empreendimentos, mas eu acho que o maior ganho realmente nem vem da iniciativa pública, do setor público, mas sim nesse grande número de empresários que estão acreditando, que apostaram em Pomerode, investindo aqui, isso acho que é a maior prova de que o turismo aqui está consolidado, que o turismo está sendo gerido de uma forma correta, com planejamento, diferente de outros destinos que a gente conhece no nosso estado. Então, acho que isso prova que Pomerode trabalha o turismo de uma forma muito consciente, por parte do poder público. O turismo aqui é pensado não apenas como uma atividade econômica, mas de uma forma sustentável, que garanta que o destino Pomerode não se esvazie. E o que eu quero dizer com isso? Como o Erso falou, os próprios planos que foram feitos, o nosso plano do meio ambiente, do saneamento, o plano de turismo, o plano de mobilidade, tudo isso faz com que o destino Pomerode seja sustentável, que não aconteça nada, que vai daqui a pouquinho ou daqui a alguns dez anos, por exemplo, dizer que o Pomerode, como destino turístico, se esgotou. E aí vem mais outros fatores, como a segurança pública. A segurança pública em Pomerode, sendo trabalhada da forma como foi nesses quatro anos, ela garante que Pomerode também continue sendo um atrativo turístico forte. O nosso sistema de saúde também é importante para o turismo. Então, muitas pessoas dizem, ah, turismo é só hotel, restaurante, pousada, sinalização, enfim. Não é só isso. Se um destino de turismo quer ser estruturado de uma forma sustentável, ele precisa pensar em segurança, em saúde, em mobilidade, em meio ambiente, enfim. E isso o poder público está fazendo. E o coroamento disso tudo, acho que vai ser o nosso novo plano diretor, que vai trabalhar Pomerode com todos esses planos integrados, e que vai conduzir, como o Hércio falou, Pomerode para o destino correto, para que seja e continue sendo um destino de turismo sustentável. O Hércio falou, Pomerode para o destino correto,